Rebeca Andrade leva prata inédita no individual geral da ginástica artística. A brasileira Rebeca Andrade conquistou nas Olimpíadas de 2020, nesta quinta-feira, 29, uma inédita medalha para a ginástica artística do país. A ginasta ficou com a medalha de prata no individual geral, que premia a atleta com a performance mais completa em quatro aparelhos. Foi também o primeiro pódio de uma mulher brasileira na ginástica artística dos Jogos Olímpicos. Rebeca terminou as quatro provas salto, barras assimétricas, trave e solo com 57.298, menos de dois décimos atrás da norte-americana sunisa Lee, 57.433. A russa Angelina Meunikova, que também estava na disputa pelo ouro, foi bronze, com 57.199. Ela chegou até o último aparelho, o solo, com boas chances de levar o ouro. Ao som do hit-funk e baile de favela, Rebeca fez uma apresentação contagiante. A brasileira, no entanto, pisou duas vezes fora do tablado, o que tirou alguns décimos de sua nota, e não conseguiu superar a norte-americana. Com uma performance um pouco melhor que a brasileira, sunisa Lee, 18, herdou a medalha de ouro conquistada por Simone Billis nos Jogos do Rio de Janeiro. Foi sua segunda premiação nos Jogos, após a prata conquistada com o time dos Estados Unidos na final por equipes. Rebeca tem chances ainda de levar mais duas medalhas nas Olimpíadas 2020, nas finais do salto, no próximo domingo, primeiro, e do solo, na segunda, dois, quatro candidatas ao lugar de Simone Billis. A final do individual geral feminina ficou marcada por uma das maiores histórias das Olimpíadas 2020, a desistência da atual campeã olímpica e favoritíssima albi, Simone Billis. A norte-americana, líder na classificatória, justificou que ficaria fora da disputa para cuidar de sua saúde mental, e ainda não confirmou se participará das quatro finais de aparelhos, ou se abandonará os Jogos de Tóquio. Sem Billis, a brasileira nascida em Guarulhos chegou à decisão como a melhor entre as 24 finalistas. Mas a decisão por tudo que as principais ginastas do mundo demonstraram nas provas anteriores, prometia ser acirrada. E assim foi, além de Sunisa Lee e Rebeca Andrade, as russas Meunikova e Vladislava Urazova, que já conquistaram o ouro na final por equipes em Tóquio, também se colocaram como candidatas ao primeiro lugar. Das quatro, apenas Urazova não conseguiu chegar ao pódio. Mas ficou perto. Ela somou 56.966, e ficou a menos de três décimos de levar uma medalha. Disputa equilibrada em todos os aparelhos. Rebeca começou a disputa justamente no salto, seu aparelho mais forte no classificatório, e confirmou a melhor nota entre as finalistas, 15.300. Na sequência, foi para as barras assimétricas, fez uma boa apresentação e melhorou sua participação em relação às classificatórias, alcançou 14.666, contra 14.200 da nota tirada no domingo, 25. Sunisa Lee, no entanto, confirmou seu favoritismo na prova, cravou 15.300 e encostou em Rebeca. Na trave, com uma apresentação segura, ela conseguiu a nota de 13.666, depois de um pedido de revisão aos juízes, a nota havia sido quatro décimos mais baixa. A norte-americana, por sua vez, assumiu a liderança do geral ao conseguir 13.833. A decisão ficou no solo, onde Rebeca havia se classificado à frente das principais adversárias. Sunisa Lee, no entanto, garantiu o ouro ao cravar 13.700. A brasileira, que teve sua nota reduzida por conta das pisadas fora do tablado, ficou com 13.666 e levou a prata. A disputa entre as russas pelo bronze também foi decidida no aparelho. Com 13.966, Melchinova ultrapassou a compatriota Urazova, que marcou 13.400. Terceira edição seguida com brasileiro no pódio. Essa é a quinta medalha da história do país na ginástica artística das Olimpíadas, inédita tanto entre as atletas brasileiras quanto na tradicional prova do individual geral. Arthur Zanetti foi o primeiro a conseguir o pódio, conquistando o ouro em 2012 e a prata em 2016, sempre nas argolas. Na disputa do solo nas Olimpíadas do Rio, Diego Hipólito foi prata e Arthur Nori levou o bronze. Os Jogos Olímpicos de Tóquio são a terceira edição consecutiva com brasileiros no pódio na ginástica artística. E o número de medalhas ainda pode aumentar, com as participações de Rebeca Andrade nas finais do salto e solo, Zanetti, nas argolas, e Caio Souza, no salto.